Vamos continuar falando sobre o cenário internacional e sobre a geopolítica, mostrando aqui o avanço dessa guerra. Oito meses de conflito entre Rússia e Ucrânia. Já são quase 40 mil mortos, efeitos muito devastadores sobre as cidades ucranianas, a população ucraniana altamente afetada. E a gente tem aqui, a gente acompanhou a análise do professor Luiz Fernando a respeito desse assunto, os desdobramentos, e a perspectiva, é bem verdade, de um conflito que não deve ser encerrado tão já. Muitos episódios confirmam isso. São 9 horas mais 39 minutos agora. 9h39. A gente continua conectado com o Luca Bassani. Falávamos sobre a perspectiva de que essa guerra não se encerre tão rapidamente. E os episódios recentes mostram isso, Luca. Mísseis russos atingiram instalações de energia ucranianas no sábado, causaram apagão. A gente já falou sobre o abastecimento para o inverno. Ou seja, são sucessivos episódios mostrando que essa ofensiva não deve ser reduzida, né, Luca? Exato, Carlos. A gente vê que, apesar da Rússia não ter avançado nos territórios ucranianos de forma efetiva nas últimas quatro semanas, esses ataques feitos principalmente com os famosos drones kamikazes têm destruído grandes instalações, usinas de energia elétrica por todo o país. Já calcula-se que cerca de 30% dessas usinas foram comprometidas de alguma maneira por conta dos bombardeios, o que já deixou cerca de um milhão de ucranianos na total escuridão. É realmente uma situação terrível para aquelas pessoas. Temos que pensar que tem muitos feridos nesse meio, muitas crianças, muitas pessoas que necessitam exatamente daqui a pouco do aquecimento das casas, que é em algumas localidades fornecido através da energia elétrica. Então, o presidente fez um apelo para que a população economize a energia, pelo menos entre as sete da manhã e as onze da noite, e também que haja a utilização consciente da energia. Algumas cidades que têm metrôs já estão fazendo os trens partirem com o maior intervalo entre eles, além, é claro, de buscar alternativas com geradores, pedindo para que o Ocidente doe esses equipamentos que sejam necessários para suprir, pelo menos de forma emergencial, aquilo que falta nas cidades. Ao mesmo tempo que durante todo o verão, a gente trouxe aqui também para a audiência da Jovem Pan, foi coletada a lenha de forma bastante grande por todo o território para acumular esse que pode ser a última saída em caso de um frio intenso e da não existência de um sistema de calefação nas casas ou não fornecimento de gás. Ao mesmo tempo, a gente vê que os russos pedem para que a população de Kersom deixe a cidade, já que as tropas ucranianas estão se aproximando e as previsões é que haja uma guerra intensa pelo controle da cidade, pedem para que a população deixe principalmente a cidade passando para a margem oriental do rio Dnipro e sigam em direção à Rússia. É uma situação muito complexa. Como sempre, a gente vê que há poucas tratativas diplomáticas, por mais que tenha acontecido durante esses oito meses, não há um prognóstico de que isso volte a acontecer, ao mesmo tempo em que todos correm contra o relógio por conta do inverno, não só os europeus, mas também a própria Ucrânia e a Rússia que se preocupam em fazer com que essa guerra, durante o inverno, consiga ser pelo menos solucionada ou apontar para uma solução. Já está saindo muito cara para a Rússia, do aspecto humanitário e financeiro também muito cara para a Ucrânia, muito cara para a União Europeia e para os demais mercados que são conectados por conta da globalização. Então, é uma situação muito complexa e, como sempre, a gente vai estar aqui acompanhando de perto. Rapidamente, antes de liberá-lo, você falou sobre o custo humanitário de tudo isso. Qual é a condição dos refugiados? A gente ainda tem uma evasão muito grande? Isso ainda é registrado? E como é que está sendo a recepção dessas pessoas pelos países vizinhos? Olha, Carlos, nós vimos durante esses oito meses cerca de 7 milhões de ucranianos que deixaram o país, além, é claro, de cerca de 10 milhões de deslocados internos, ou seja, ucranianos que moravam em uma certa cidade e mudaram para outra em busca de segurança. Desses 7 milhões que deixaram o país, cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões, calculam, já tenham voltado para a Ucrânia após a estabilização da guerra, pelo menos nas regiões ocidentais do país, na região de Lviv, região de Ternopil, até mesmo a capital que é, por voltar a ter maior segurança, pelo menos há algumas semanas a situação era outra, não era tão perigoso quanto está agora. Muitas pessoas voltaram para voltar com as suas vidas normalmente e também ajudar na reconstrução. O grande porém é que muitos deles tentaram se integrar, alguns deles conseguiram, sempre tem histórias bem sucedidas, mas a questão da língua, a questão mesmo da própria integração no mercado de trabalho como um refugiado, por mais que haja várias oportunidades dadas pelos governos, os governos da União Europeia, para ajudar essa população, na prática acaba se tornando mais difícil, um pouco diferente daquilo que é esperado. Mas do aspecto humanitário, de receber dos campos de refugiados, dos alimentos doados, dos alojamentos fornecidos, isso foi muito bem feito, a gente viu uma onda de solidariedade, principalmente dos países direto lá na fronteira com a Ucrânia, Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria, fazendo realmente um exemplo. Muitos desses ucranianos que chegaram nesses países, depois seguiram para a Europa Central, Alemanha, Itália, Áustria, França, e continuaram lá, mas tantos outros voltaram. A gente vê que a grande maioria, pelo menos do que a imprensa conversa com esses refugiados, querem em algum momento voltar para suas famílias, voltar para o seu país e ajudar na reconstrução. É uma questão apenas circunstancial eles estarem fora, pelo menos é o que mostra a vontade de alguns. Obrigado. Obrigado.